A pergunta, eu vou colocar ela numa base absolutamente trivial. Boa. Até que ponto existe algo de especial, de específico, de único na consciência humana em relação à inteligência de máquina? Essa é a grande pergunta. E essa é uma pergunta poderosa porque ela parte de um, quase que um caô. O Bruno sabe das coisas. E o caô é o seguinte, de que a gente entende o cérebro humano. E então, para poder responder isso, eu tenho que passar por um certo, um roteiro de entendimento. Só que esse roteiro vai ser por definição limitado, porque a gente não conhece exatamente como, ou melhor, não é que a gente não conhece. A gente tem teorias divergentes, teoria palavra feia, né? Mas é isso, visões diferentes sobre como essa tal consciência emerge. Então primeiro, para começar, que raios é a consciência? Consciência pode ser duas coisas. Eu tomo consciência de algo. Olho para esse copo. Tomada de consciência. Eu estou aqui operando nesse universo espacial, meu carro está lá fora. Eu penso nele, eu tomei consciência sobre ele. O carro não deixou de existir no meu campo existencial, no sentido que existia uma disponibilidade do carro na minha mente. Mas ele não estava no campo de representação sequer indireta. Então tem coisas que estão no campo de representação indireta. Eu estou falando, por exemplo, sobre esse copo, eu sei que tem a garrafa. Começou a baixar o copo, eu sei que eu posso pegar na garrafa. O carro não, ele está fora do campo de significação. Quando ele entra no campo de significação, a consciência, a gente tem uma tomada de consciência. E essa tomada de consciência tem a ver com atenção. Percebe? Tem muito a ver com entrar num campo de atenção. Só que não é a mesma coisa que atenção, porque atenção tem a ver com diretividade do seu investimento energético. A tomada de consciência, às vezes, ela vem numa periferia do seu campo de interesse principal. O objeto sobre o qual recai a consciência em um determinado momento que você quer listar. Percebe algo sem querer, é isso? Falou tudo. Percebe algo de soslaio, percebe algo no contexto de outras coisas, etc. Mas tem a ver com atenção. Existe uma outra forma de consciência que é a seguinte. Fecha os olhos. Vamos fechar os olhos. Pensa assim, quem sou eu? Agora pensa o seguinte, o que eu sinto? Abre os olhos. Isso que você tem, que é uma espécie de assinatura de si mesmo, é a consciência de si mesmo ou consciência fenomenológica. A consciência fenomenológica é uma constante. Como é que a gente sabe que ela é uma constante? Ué, você toma umas bebidinhas a mais e você vê que tem uma coisa alterada no seu jeito de se sentir. Certo? São duas consciências diferentes. Qual que é a lógica da consciência? A consciência fenomenológica, ela é alterada. Se fosse assim, o seu default, que justamente vai permitir você perceber o quanto uma coisa é mais relevante, menos relevante, porque muda alguma coisa em você. Mudam suas sensações, suas emoções e tudo mais, tá bom? Então, beleza. Então, essa é a consciência. Dois registros que andam juntos. Um de base que está quase sempre com você. O outro que, tchumbá, serve para você tomar consciência das coisas. Que é você tomando consciência, não são as coisas. Legal. Então, essa consciência, como é que ela está estruturada? Existem algumas teorias. Eu vou diretamente no ponto que interessa na minha visão. O cérebro, a gente pode olhar ele de maneira. A gente tem várias áreas, tá? E várias maneiras de dividir. Então, por exemplo, vamos pensar assim. Eu tenho aqui o cérebro, eu tenho aqui o cerebelo, eu tenho aqui o tronco encefálico, tá bom? Então, eu tenho dentro do cérebro, eu tenho o telencefalo e eu tenho o diencefalo. O que é diencefalo? Eu tenho um núcleo chamado tálabo, chegam várias conexões lá. Eu tenho, tá? Ele tem um sentido no sono, num monte de coisa. Eu tenho o hipotálamo, tem sentido endocrinológico, mas um monte de coisa. Tira isso do assunto. Aí eu tenho o tal do telencefalo. Então, o que eu tenho no telencefalo? Eu tenho os córtex cerebrais, tá? Então, eu tenho o hemisfério esquerdo, direito, eles estão ligados para um negócio chamado corpo caloso. Eu posso dividir assim, eu tenho lobo frontal, parietal, temporal, occipital, tem um monte de coisa. E aí eu tenho toda a estrutura do cérebro, eu vou descendo no plano das células, tá? Dos neurônios. Tem uma série de neurônios. Eu tenho neurônio típico, eu tenho neurônio motor, interneurônio, então não sei o que. Eu posso dividir os neurônios fisiologicamente. Célula piramidal, extrapiramidal, um monte de coisa assim. Eu tenho células que apoiam oligodontrócitos, astrócitos, o que você imaginar. Então, eu estou sempre olhando para um raio de um troço que, no fundo, é a carne do cérebro. Mas como a Patricia Churchland, que é uma filósofa maravilhosa, falou, a carne não tem consciência. Então, o grande ponto é, a gente na neurociência está muito olhando essa carne, mas pouco olhando como é que a emergência dessas duas coisas que são você mesmo ou a coisa que você percebe acontece. E, hoje em dia, a gente começa a ter alguns avanços. Então, por exemplo, qual que é um avanço? Como é que você toma consciência de alguma coisa? Você está escrutinizando o ambiente, ok? Então, você tem movimentos que a gente chama de microsacádicos, tá? Você está aí pressionando coisas. O seu cérebro, as colunas... Imagina que você tenha, assim, vou simplificar o negócio. Imagina que você tenha um monte de tubinho, tá bom? A gente chama de colunas corticais. Então, muito bem. Não é nada disso os neurocientistas em casa, mas não importa. Tudo bem. Para a gente entender, né? Isso aí. Os tubinhos, eles são tubinhos que você pode usar para mandar uma bolinha, beleza? Quando eu reconheço alguma coisa que tem relevância, imagina que eu mando uma bolinha com força para baixo. Então, como é que eu faço? Quando eu estou escrutinizando o ambiente, eu estou... As diferentes áreas que estão sendo sensibilizadas, elas estão mandando bolinhas para baixo. O que elas estão fazendo na prática? Elas estão dando a sua opinião, por assim dizer, sem intencionalidade nenhuma, sobre a relevância, ok? Então, como é que você toma consciência das coisas? Determinado elemento no ambiente recebeu muitas bolinhas para baixo. Alguém vai... Na prática, o que é isso? Votação. A chave para o entendimento de como funciona a fenomenologia da consciência é a votação. Cara, que loucura isso, mano. Porque... É. Eu espero que não tenha ninguém assistindo esse programa, porque o cara escreveu sobre isso e não quer que ninguém me copie. Mas eu estou muito... Olha, eu acho difícil copiar você, viu? Porque por mais que eles escutem esse... Eles não vão conseguir explicar. E eu sei que tem muita gente assistindo. O programa é maravilhoso. Mas olha só, no final das contas, qual que é o X da questão? O cérebro vota. E a sua consciência é a emergência de padrões vitoriosos num processo que está distribuído. E aí vem a parte mais pessoal minha, que na minha visão lembra muito um blockchain. Porque o blockchain é essa estrutura distribuída, descentralizada. Entende? Então, cadê o homúnculo dentro do cérebro escolhendo o que você toma consciência? Ele não existe. Ele é determinado pela relação entre os elementos que são no seu passado e na sua biologia e nos seus interesses futuros relevantes e as votações que o seu cérebro faz. Se você está mais desatento, você passa por um e não percebeu. Por quê? Na prática quer dizer que células específicas que são sensoriais e que poderiam te levar à fixação não atuaram. Então, o que isso tem de importante? Por que eu estou falando tudo isso? Não é para dar um... Vamos fazer o solinho sobre conhecimento do cérebro e teoria. Não é nada disso. É porque esta votação quer dizer o quê? Quer dizer que o que importa são poucas células atuando. É a seletividade. Agora, vamos olhar uma rede neural como ela funciona. Imagina que... Por exemplo, imagina que eu tenho uma imagem... Eu quero fazer reconhecimento de números. Então, eu tenho um número que alguém escreveu com a mão. O número é 7. Então, eu tenho um grid de pixels. Tá bom? Os pixels são todos... Eles eram pretos. Alguém escreveu com uma coisa meio... Tipo, pensa um lápis meio branco. E aí, tem umas partes que estão meio... Alguns pixels estão meio cinzentos. Porque eles são um pedaço que foi escrito e não foi. E tem uns que estão até inteiros brancos. Tá bom? Então, imagina que eu tenho aqui 100 pixels. Que formam esse grid. Aí, imagina que eu tenho uma rede neural que tem 4 camadas. Eu tenho uma camada de entrada, duas camadas no meio e uma saída. Como é que ela funciona, essa rede neural? Eu vou pegar esse número. Então, eu tenho esses 100 pixels. E eles vão entrar na entrada dessa rede neural. O que quer dizer na entrada? Quer dizer que os neurônios dessa rede neural... Que são, na verdade, parâmetrosinhos. Tá bom? Eles estão... Pensa assim. Pensa que eu estou falando de pixels, esses 100 pixels. Então, eles podem estar... Se ele for branco, o pixel, ele vai ter o número 1. Se ele for preto, ele tem 0. 0. E os cinzas têm um número intermediário. Meu objetivo é identificar que número está do outro lado. O número foi escrito à mão. Eu quero saber digitalmente que número que é. Então, eu entro na primeira camada com esses pixels. Tá bom? Eu tenho uma segunda camada que, vamos dizer que ela... Não é assim que funciona. Ela está processando as retas. Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma reta para cá. É o padrão dos pixels. É, eu estou no padrão de reta. O outro, eu estou processando ângulo. Tá? Então, o número 7 tem um ângulo. Tá bom? Então, vamos dizer que é isso. Não é assim que funciona. O que acontece? Originalmente, eu passo por essa camada e eu não treinei nada do algoritmo. Ele vai cuspir do outro lado uma coisa randômica. Quer dizer o quê? Eu tenho uma bolinha que é branca, a outra totalmente preta. Várias delas são cinzas. Eu não sei que raios que é. O que eu vou fazer? Eu vou... Tem um calculozinho que eu vou fazer entre cada bolinha. Eu sei que o número que importa é o número 7, tá? Então, eu tenho de 0 a 9. Então, eu vou falar assim. O que eu quero é que o número 7 fique branquinho. E todos os outros fiquem completamente escuros. Então, existe uma fórmula para calcular o erro. Na verdade, a gente calcula o erro ao quadrado. Não importa o que é isso. O que importa é o seguinte. Eu tenho uma fórmula para calcular o quanto o algoritmo errou. E eu tenho uma técnica chamada backpropagation que vai fazer com que esse erro, esse sinal de erro, se propague para dentro da rede. Ao contrário. Para treinar os negocinhos, para chegar lá no final e só acender o branquinho do número 7 e os outros todos ficarem escuros. O que que isso significa na prática? Que todos os neurônios da rede neural estão conectados entre si, gerando esse output. Olha como é diferente no cérebro. Então, uma das principais diferenças, respondendo ao Bruno, é a esparcicidade... Eu não sei falar assim em português. É o caráter esparso da atividade neural em relação à atividade das redes neurais artificiais. Isso é... Se tiver três, quatro papers no mundo escritos sobre isso, é muito. Então, eu não quero que ninguém roube uma ideia. Mas é isso. O caráter esparso é fundamental. Então, assim, o que que... Como é que a inteligência artificial vai se tornar consciente? Primeira coisa, ela tem que ter atividade esparça. Porque se ela... O cérebro também dispara ao mesmo tempo. Está um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim. Aí você tem o quê? Uma convulsão. Entende? Então, a esparcidade é determinante para a gente poder ter esse fenômeno. Segunda coisa. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Claro. Só para ver se eu estou entendendo o que está acontecendo. Até agora foi só a primeira coisa. É. Só a primeira coisa para a gente ter consciência na máquina. Sim. Você está falando que a forma com que a nossa consciência emerge do nosso cérebro funciona de um determinado jeito. e que se essa inteligência artificial fosse gestada ou gerida, ela não conseguiria funcionar desse mesmo jeito? Não. Eu estou dizendo o seguinte. Não tem nem como ela começar do jeito que ela está arquitetada hoje em dia. É isso que você falou, só que de uma forma ainda mais radical. É assim, a rede neural hoje em dia, ela funciona... O padrão, a arquitetura dos neurônios é diferente do que faz a gente tomar consciência das coisas. É isso que eu estou dizendo. Primeira coisa, entendeu? Tem uma coisa que você falou, é que quando a gente está tomando consciência das coisas, o nosso cérebro dá vários inputs. Isso. Tem as partes brancas, as partes pretas e as partes cinzas. O que difere um pouco de um computador normal que a gente está acostumado. O computador tem inputs de 0 e 1, ele não tem inputs cinzas. Ele não consegue gerar essa complexidade de dados. E é uma coisa que talvez impeça inteligências oficiais atuais de terem um comportamento igual ao que acontece no cérebro humano, porque eles não têm as mesmas ferramentas. O que pode mudar, eu não sei, com a computação quântica, porque ela permite que esses dados tenham mais do que dois estados. Isso que você está falando é muito legal, muito verdadeiro. Eu acho que é um assunto que merece discussão mesmo. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre computação quântica. E você tem razão. Mas aqui, sobre esse ponto específico, é o seguinte. Vamos ficar no simples assim. A arquitetura do cérebro é diferente de uma arquitetura típica de rede neural artificial. Primeira coisa. E isso tem a ver com a tomada de consciência, sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Quando você toma consciência de alguma coisa, isso que você tomou consciência se traduz por um modelo de mundo. Então, você tem a capacidade de representar na sua cabeça e, inclusive, imaginar como as coisas seriam se não fossem como são. Quer um exemplo? Como é que seria essa mesa sem essas duas garrafas? Eu consigo fechar os olhos e imaginar elas sem as garrafas. Isso significa que você tem uma representação e você mexeu elementos dessa representação. Esses elementos dessa representação, eles estão dentro da sua cabeça representados especificamente. Nesse modelo da rede neural que eu falei, está tudo distribuído. Então, eu não tenho esse elemento especificamente para poder tirar e pôr. Então, existe uma segunda diferença entre uma rede neural artificial e o cérebro humano do ponto de vista da consciência, que é essa capacidade de ter um modelo de mundo e justamente operacionalizar os elementos do modelo de mundo. Então, tem duas diferenças já. A gente tem a capacidade de simular o mundo dentro da nossa cabeça. Isso, isso. O cérebro é um grande simulador. Qual é a função do cérebro? A gente, agora, no nosso fractal. Aquela hora, você falou, não, a gente fica descansando. Não, custa energia. A função do cérebro, eu tenho várias, mas tem uma que é indiscutível. Prospectar o futuro. Veja bem, o presente, se pintar o leão aqui para jantar a gente, já era, cara. Já era. Já era. É o futuro que importa. Vou empurrar você e você correr. Eu também. Então, eu vou tocar o GMB para ele, eu acho que ele vai ficar... Falar, nossa, olha, eu estou em casa, tia quieto. Vai ficar com vocês aí. Eu que vou me fuder, que eu sou o mais gordinho. Boa. Entende? Então, a prospecção de futuro é uma das grandes bases evolucionárias para carregar esse negócio gigante, proteger tudo de uma mochê de osso, custa um monte de energia. E essa prospecção do futuro significa o quê? Que você vai criar um modelo de mundo que está alinhado do ponto de vista evolucionário com aquilo que você vai fazer daqui a pouco. Certo? Você não precisa criar um modelo muito complexo de mundo. Você precisa apenas criar um modelo... Inclinações para agir depois. Inclinações que a gente chama de intencionais. Então, olha só. Quando a gente vai falar do que é essa atividade da consciência, ela é uma atividade que, apesar do tempo... É muito engraçado isso, né? A gente fala muito do presente, estar no presente. Mas quanto dura o presente? Já fez o cálculo de quanto dura o presente? O presente não existe. Acabou, 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 acabou. Boa. Ele dura alguns... Então, é muito engraçado, né? O presente não existe. O presente está entre o não existe e algumas frações de segundos que são determinadas pessoalmente por cada um. O presente, na verdade, é um futuro breve. Isso, exato. É uma construção psicológica nossa. Exato, 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 exato. Entendeu? Então, a gente está sempre nesse processo. É isso. E aí, nesse processo, o que acontece? A gente usa representações de mundo injetadas na nossa intencionalidade. Tem um cara muito interessante que falava isso de um jeito difícil, chama Heidegger, que falava... Na verdade, isso... Apesar dele falar difícil, ele falava isso de uma maneira que os intérpretes dele traduziam de maneira muito bonita, tá? Tem um especial chamado Melo Ponti que falava isso de um jeito brilhante. Mas o que importa é... Esse é o papo. Então, você está nessa flecha usando a realidade presente nesse tal vir a ser, nessa transformação, tá? Essa transformação só pode existir porque existe dentro de você um impulso para a transformação. Mas que raios de impulso que tem numa rede neural artificial? Nenhum. Você entende? A rede neural artificial está traduzindo parâmetros matemáticos em alguma coisa. Então, qual é a propriedade essencial da consciência que se perde nisso? A consciência das coisas não é simplesmente assim... Ah, olha um copo. É tipo... Opa, olha um copo. Vou tomar um vinho. Entende essa questão... O X das coisas? A gente não toma a consciência das coisas meramente porque elas existem. Igual eu falei. Você está escrutinizando o ambiente. Você toma a consciência do que é relevante. O conceito de relevância é o conceito fundamental aqui. E isso é a segunda coisa respondendo para o Diego... Bruno, Bruno. Para o Bruno, perdão. Perdão, desculpe. Para o Bruno, que entra nessa equação, que é o quanto a consciência é determinada por essa coisa que a gente faz. Vou colocar essa coisa de uma maneira que é filosófica, mas eu acho legal e é rápida. É o seguinte. Imagina... Quantas direções da nossa tomada de consciência existem? Quantas intenções a gente tem no mundo? Infinitas. Quantas intenções existem no mundo? Linhas de forno. Três. Não é infinitas? Três. Na minha visão, três. Três? Três. Quais sons? São assim. Quais sons? O cara está bêbado. É, estou bêbado. Desculpa. É bom vir, é bom vir. Não, mas é muito legal. Porque a gente está muito solto aqui, né? Está demais. E a pergunta, por sinal, a gente está respondendo junto aqui, nós três, a pergunta, mas sem pressa para chegar no final. É, muito pressa. É o processo. É a experiência psicológica. Então, olha lá. Eu tenho esse copo de água. E eu tenho dentro de mim um impulso, que é a vontade de tomar água. Olha só o que vai acontecer. A água estava aqui. Agora ela está aqui. O que eu fiz? Eu alterei o estado do mundo. A água foi aqui. E esse estado do mundo foi alterado para quê? Para eliminar o estado da mente. Qual era o estado da mente? Vontade de tomar água. Então, o que eu fiz? Eu fiz um fluxo DNS. Eu eliminei do meu cache o estado da mente. Qual é o estado da mente que eu eliminei? Um estado intencional da mente, que era a vontade de tomar água. Então, o que eu fiz? Eu corrigi um estado da mente de acordo com o estado do mundo. Eu fiz uma correção mente-mundo. Certo? O que é uma correção mente-mundo? Eu faço qualquer coisa a partir de alguma coisa que está acontecendo na minha mente. Qualquer movimento desses intencionais é isso. Tudo o que você vai fazer. Eu vou criar um podcast. Não, eu vou comprar um microfone. Não, eu vou dar um trago no cigarro. E etc e tal. E de onde vem esse estímulo? De onde vem essa intenção? É uma coisa primordial. Ela pode vir de muitos lugares. Mas, sobretudo, o que importa da intenção é o seguinte. Existe um processo mental que te leva a fazer. Como é que a gente sabe isso? Porque, em vez de tomar essa água, por exemplo, eu estimular seu cérebro de determinadas maneiras, seu hipotálamo, etc e tal, talvez você não tenha vontade de tomar água. Então existe uma, eu não vou chamar isso de uma programação, porque é ingênuo, porque o cérebro não é, a dicotomia hardware e software não funciona tão bem no cérebro, mas existe, de fato, uma implementação e essa implementação está determinando seu comportamento. Isso que importa. E eu fiz uma correção de um estado do mundo a partir de um estado da mente. Agora, olha o seguinte. O Igor, ele é um cara que sabe jogar futebol. Ele conhece as regras do futebol, hipoteticamente. E eu quero aprender as regras do futebol de verdade. Assim, os canteios, eu posso tirar o pé do chão, isso e aquilo. Então eu vou jogar com ele, vou perguntar uma série de coisas para ele. As regras do futebol existiam no mundo. Onde, por exemplo? O cérebro dele. E o que eu vou fazer? Eu vou alterar um estado do meu próprio cérebro, do meu próprio ser, para me acoplar, me amoldar, a um estado do mundo. Então eu fiz uma correção de ordem contrária. Uma correção mundo-mente. O mundo gerou alteração na minha mente. O que é isso? Aprendizado. O que faz a inteligência artificial de hoje em dia? Aprendizado de máquina. Correção mundo-mente. Então essa é a segunda linha intencional. De dentro para fora, de fora para dentro. E existe uma terceira. Imagina que eu sou, por exemplo, um romancista. Eu pensei em um personagem. Aí eu pensei em um segundo personagem. Eu falo, puta, mas está meio dissonante, né? Não está virando. O que eu faço? Alterar um personagem em relação ao outro. Pensa que eu estou pensando em qualquer coisa. Eu pensei em uma coisa. Eu falo, puta, mas essa ideia em relação àquilo que eu acabei de falar. Eu dou um tapa na ideia. O que eu fiz? Eu alterei o estado da minha mente. De acordo com outro estado da minha mente. É uma correção? Mente-mente. Esses três estados intencionais resumem todos os estados intencionais que existem. Eu corrijo o estado do mundo para acomodar um estado do meu ser, não o estado fisiológico. Eu corrijo um estado do meu ser para se acomodar um estado do mundo. E eu corrijo um estado do mundo, um estado da minha mente, um estado do ser a partir de outro estado do ser, que é uma coisa que basicamente o ser humano que faz. Quase ninguém faz isso. O que eu saiba... Na verdade, vamos ser simples. Isso é uma propriedade tipicamente humana. Então, essas maneiras de se relacionar com a informação e com as transformações que você pode fazer a partir de impulsos são determinantes da consciência que você toma. Porque a consciência de aprender é diferente da consciência de fazer, da consciência de pensar. E essas consciências todas não podem ser emuladas numa máquina porque ela simplesmente está cuspindo parâmetro. Então, está respondido. Acho que a gente pode ir para a próxima e depois falar de computação quântica. Beleza. 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 Beleza.